A Sul América Investimentos está comemorando 20 anos de história. A parceria com o Sistema de Previdência Complementar se consolida por meio de bons serviços e a parceria valiosa da Abrap. A nossa entrevista é com Marcelo Melo, Vice-Presidente da Sul América Investimentos. Marcelo, como a Sul América Investimentos converteu tempo em expertise e excelência técnica? A gente completa esse ano 20 anos. A Sul América completa 120 anos. Então, dentro do grupo Sul América, a Sul América Investimentos é relativamente jovem, mas no mercado de investimentos é uma empresa que já tem uma experiência bastante de longo prazo. A gente converteu, evoluindo cada vez mais a governança, os sistemas de risco, os sistemas de compliance, os produtos oferecidos aos investidores, principalmente aos investidores institucionais. A gente vem a cada dia buscando oferecer uma gama de produtos bem completa para o mercado sofisticado e muito relevante para o Brasil e para a Sul América Investimentos, que é o mercado institucional. Quais são os diferenciais dos resultados da Sul América Investimentos? Pois é, esse é um ponto relevante porque às vezes não aparece. Quer dizer, os sistemas de risco, os sistemas de compliance, eles não estão no produto final, mas eles fazem parte do processo. É importante você ter um sistema que faça todo o gerenciamento de risco para dar um conforto para o gestor e para o cliente, para não ter nenhum desenquadramento em relação à regulação da CVM e a regulação Previc e a própria política interna de um fundo de pensão. Então a gente evoluiu muito nisso, comprando os melhores sistemas de mercado, fazendo uma gestão online, real time e o resultado a gente pode perceber na performance dos fundos, porque isso também ajuda ao gerenciamento de resultado, a você entregar um retorno superior aos benchmarks cobrados pelos investidores institucionais. Então o sistema de risco, o sistema de compliance, apesar de não aparecer, é um ponto importante da geração de resultado para o investidor. E a gente investiu muito nisso, eu acho que as fundações reconhecem isso na Sul América Investimentos. Marcelo, essa segurança se converte em eficiência financeira alinhada aos resultados? O resultado disso tudo é um retorno muito satisfatório para o investidor, para o cliente institucional, para o fundo de pensão e para o acionista da Sul América, obviamente. Isso torna o negócio sustentável, isso faz com que a gente busque mais 20 anos, mais 30 anos, mais 100 anos, como o Grupo Sul América tem. Então a sustentação do negócio, a consistência do negócio passa por todo investimento que tem que ser perene, porque os sistemas se renovam, o mercado muda muito e você tem que estar muito ligado à atualização de todos os processos que você coloca em prática para a geração de resultado. Então a gente tem um momento hoje muito bom no Grupo Sul América, na Sul América Investimentos e na Sul América Investimentos, eu diria que 90% desse momento super positivo que nós vivemos vem graças às fundações que são parceiras nossas há 20 anos já. Agora, para terminar, gostaria então que você fizesse um convite para os congressistas conhecerem aqui o stand da Sul América Investimentos. Bom, esse é mais um ano que a gente patrocina o Congresso da Abrap, a gente patrocina, eu estou há 20 anos na companhia, acho que todos os 20 anos nós patrocinamos e é uma oportunidade ímpar da gente se relacionar não só com os dirigentes que já temos o relacionamento no dia a dia, mas também as pessoas que fazem parte do processo de decisão, mas não estão no dia a dia, como os conselheiros, por exemplo. É importante essa convivência do gestor também com os conselheiros para eles entenderem o papel do gestor. Então é uma oportunidade ímpar, mas quem não tiver a oportunidade de estar aqui no Congresso da Abrap, a Sul América está à disposição, a gente tem o nosso time comercial em São Paulo, que roda o Brasil inteiro, à disposição para esse contato que é fundamental em todo esse processo de gestão de portfólio. Legenda Adriana Zanotto